Clube do KLB de Guarulhos, pergunte se você tem mais alguma luta programada pra esse ano. Não, ainda não. Esse ano já acabou, né? Praticamente. Eu tava vendo, tinha proposta pra lutar dia 29, agora. Mas, é... Eu não sou muito a favor, assim, de ficar lutando muito seguido, assim. Agora eu quero dar uma descansada, sabe? Descansadamente, assim, não pensar em luta, por enquanto. Mas, na hora que surgir a oportunidade, estarei aí. E show? Show do KLB quando vai ter? Então, por enquanto, não tem nada marcado, né? A gente tá em processo de fazer o lançamento, né? Tudo certinho, o CD já tá pronto. Já fazer o jabá aqui, né? Para que tá maravilhoso, sabe? Passou, assim, das expectativas que a gente tinha. Tá muito bonito mesmo, as músicas maravilhosas, assim. Dez segundinhos pra você soltar um em primeira mão, a capela aí. Eu não posso, eu não posso. Não, mas rapidinho, só pra deixar. Só pra matar a curiosidade das pessoas. Não, se eu chegar em casa, eu chegar em casa e apoiar. Eu vou chegar em casa e vou apoiar. Não, mas... O nome de uma música, então. Não, você sabe se defender, fica tranquilo. Não, eu não sei se defender. O nome de uma música, então. Não, eu não posso. Nada. Sete chaves, então, mano. Sete chaves. Então, é o seguinte, vai ter que vir aqui, não com a gente, mas na sexta, porque a nossa área é de esportes, mas sem a Kit Vila Força. Já sempre, fecha uma luta, fecha uma luta e vem lançar a luta, fechou. Aí a Kit que apresenta o programa de cultura às sextas-feiras, ou o pessoal do Jornal do Terra vai estar aqui, compromisso, hein? Se não, ó, eu é que vou subir. É jogo ruim pra mim. Mas, calma, só adianta, qual que vai ser o estilo do CDA? É o mesmo ponto romântico que a Sessão acostumada? É isso, lugar de bebo.